Vamos ao vivo para a capital? Vamos agora com a participação do Gerson Vassoff, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Gerson, porque Mato Grosso do Sul está recebendo produtores de várias regiões, de vários países aqui no nosso estado. Eles vieram para conhecer novas tecnologias, novas técnicas. Gerson, bom dia para você. Exatamente, Ana. Bom dia para você e para todos aí em Três Lagoas também. É a primeira vez que o Brasil cedia um evento como esse, Mato Grosso do Sul, sendo a casa de portas abertas para receber agricultores de todo o país, produtores de alimentos de todo o mundo, na verdade. De outros países também estão aqui para conversarem com agricultores locais. Mato Grosso do Sul está cediando a partir deste final de semana. O evento teve início neste sábado aqui em Campo Grande. E vai até o dia 17 de março ainda esse evento. Qual que é o nome dele? A Conferência Nunfield, Associação Internacional do Agronegócio, que promove o aprendizado e troca de experiências para um sistema alimentar global sustentável. Nesta edição, então, que já teve início aqui em Campo Grande, o evento reúne mais de 140 líderes internacionais do agronegócio de todos os seis continentes para algumas semanas aí de conhecimento e fortalecimento da rede de relacionamento, tá? O chefe do Executivo Estadual, aqui o nosso governador Eduardo Rílio, adiantou ainda aos integrantes dessa conferência, que em sua palestra no domingo, então ele já fez uma palestra aqui, ele disse então sobre a formação, a educação, a sustentabilidade, tá bom? Então, o secretário executivo também aqui do Estado de Meio Ambiente, da Semadesc, Arthur Falsetti, ele também disse então que ele tem certeza que vão ser semanas aí de muito aprendizado para esses produtores de alimento, tá? Aqui em Campo Grande também. O presidente dessa conferência também, o Chris Groth, ele disse que é a primeira vez que visita o Brasil e que está se sentindo então empolgado com toda essa experiência do intercâmbio e que qualquer pessoa do mundo que trabalha com agricultura já ouviu falar de Mato Grosso do Sul. Então, mostrando aí que o nosso Estado é realmente uma referência nesse assunto da agricultura e não é à toa que eles vêm então para cá trabalhar e aprender mais com a gente, tá? Bom, durante essa estadia aqui em Mato Grosso do Sul, os estudiosos aí irão também visitar propriedades no município de Cidrolândia, Newark e também em Bonito, e o evento conta com apoio também do governo do Estado e entidades e empresas nacionais e internacionais. Então, eu continuo acompanhando ainda esse evento, ele teve início nesse final de semana, ainda tem aí umas boas semanas de eventos por aqui em Campo Grande e como está sendo realizado aqui na capital, a gente com certeza vai algum dia lá acompanhar e leva mais informações para vocês. Eu termino minha participação, Ana, falando com vocês também sobre um alerta, tá? do IMED, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, porque tem aí uma previsão de onda de calor forte aqui para Mato Grosso do Sul, uma onda de calor que contempla Campo Grande, contempla Dourados, Corumbá e também Três Lagoas. Então, pode ser aí que a temperatura fique 5 graus acima da média esperada para os próximos 2 a 3 dias aqui em Mato Grosso do Sul. A gente teve uma ondinha de calor aqui em Campo Grande nas últimas semanas, mas aí o tempo já se estabilizou de novo. Mas agora, então, só levando esse aviso também, porque Três Lagoas está contemplada nesse alerta, então está tendo aí uma onda de calor prevista para os próximos 2 a 3 dias, 5 graus acima da média. O Israel me contava que por aí já estava calor, então é possível que as temperaturas aumentem ainda mais, Ana. Exatamente. Obrigada, viu, Gerson, pela tua participação. Tchau, tchau.